Eu tenho o menor computador do mundo na minha mão e quero fazer algumas coisas legais com ele Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente está habituado a fazer aqui no Escolha Segura Porque como eu falei para vocês, eu tenho o menor computador do mundo na minha mão Eu estou com o Raspberry Pi 4, que é essa pecinha aqui Rodrigo, por favor, se você conseguir focar aqui nesse pequeno pedaço de silício vai ser legal Mas basicamente eu tenho isso aqui, eu tenho uma tela, alguns cabos, um controle de Xbox E eu queria fazer deste setup, um setup para além de ter um computador legalzinho para poder trabalhar ali Acessando mídias, essas coisas, eu achei que seria legal também montar um setup de retrogaming Então eu acho que vocês estão vendo aqui atrás na televisão o que a gente já vai chegar Mas tudo bem, primeiro de tudo, deixa eu explicar o que é o Raspberry Pi 4 Antes da gente passar para o papo principal do nosso vídeo, eu preciso explicar o que é essa pecinha No Raspberry Pi 4, esse aqui já tem as cases de dissipação de calor Mas basicamente isso aqui é um computador de baixo custo desenvolvido pela fundação Raspberry Pi lá no Reino Unido Eles ficaram famosos há um tempo atrás por lançar esse computador Tem outras versões também, além do Raspberry Pi 4, modelo B, eles tem o P0 e até outras variações dessa mesma pecinha Basicamente o que muda de um para outro são os inputs Então aqui a gente já tem quatro portas USB, duas delas sendo do tipo 3.0 que é legal para poder transferir arquivo muito mais rápido Tem até cabo de conexão Ethernet e do lado de cá, não sei se vai dar para pegar aí no foco, no detalhe Eu tenho um cabo USB para alimentação e duas portas micro HDMI, onde eu consigo ligar até dois monitores 4K Isso é super legal porque nem notebooks me permitem que eu ligue dois monitores 4K Cara, de verdade, além de ligar dois monitores e ter a saída de P2 aqui que eu esqueci de comentar Eu tenho a possibilidade de montar um setup muito completo e com diversas opções diferentes Tem gente que usa o Raspberry Pi para poder ter um computador simples Tem gente que usa esse mesmo sistema para montar um servidor de dados Tem gente que usa esse mesmo sistema para ser uma central multimídia Então tem vários projetos que você consegue fazer a partir dessa pecinha No nosso contexto aqui, o que eu pensei? Eu tenho o menor computador, como eu falei, então eu vou ligar aqui um teclado Eu vou ligar o mouse também porque é sempre bom ter o mouse para poder mexer no computador Mas mais do que isso, eu preparei também um SD card onde eu consigo rodar alguns jogos E a gente vai entrar nesse detalhe Mas vocês devem estar me perguntando aí como que eu vou colocar um sistema nessa pecinha Basicamente tudo é feito com cartões micro SD Rodrigo, se você puder focar aqui Esse aqui é um modelo de 32 GB Mas eu já tenho um conectado aqui nele de 64 GB O espaço não faz tanta diferença assim porque o sistema mesmo A distribuição Linux que vai ser rodada é relativamente pequeno Então, sei lá, até com 8 GB eu já conseguiria resolver esse problema Então aqui eu tenho um computador convencional Ele roda uma distribuição de Linux É diferente do Windows, é diferente do que a gente está acostumado Mas também é bem amigável para uso, né? Principalmente se você não tem muito conhecimento E na outra versão do cartão de memória que está conectado aqui no meu Raspberry Pi Eu tenho esse pequeno emulador de jogos Então, aqui eu estou rodando o LACA Que é uma distribuição de Linux com modificações para rodar jogos antigos E aí, olha só que legal Se eu pego o meu Raspberry Pi Conecto um cabo aqui Eu poderia fazer isso com Bluetooth também Porque essa plaquinha também tem Bluetooth e Wi-Fi Mas eu vou conectar o cabo aqui do Xbox para não poder zoar a conexão do Xbox que já está feito aqui Mas agora eu tenho um setup retro gaming Então eu posso passar aqui em todas as configurações, todas as opções do meu emulador com o controle Eu estou usando só o controle para poder operar Então no setup que eu tenho aqui eu vou jogar o Mario All Stars E só uma questão legal aqui A lei nos obriga a dizer que a gente tem uma versão física do jogo Então o mesmo jogo que está rodando aqui na telinha A gente tem a fita e joga aqui no nosso Super Nintendo também do estúdio É só uma questão legal Mas vamos lá, vamos para o próximo passo Porque o mais legal disso tudo É que com uma Power Bank A minha tela portátil O Raspberry e o meu controle Eu já posso jogar em qualquer lugar Sério, basicamente o que eu preciso é esse setup E agora é só me divertir O legal disso é que eu posso, por exemplo, ir para uma cidade onde não tem conexão de internet Ou ir para uma viagem que seja Talvez eu esteja sendo um pouco nerd demais nessa parte Mas eu posso montar isso aqui Onde o core todo do sistema é o Raspberry Só com essa pecinha e vai, um controle legal Você já tem isso em qualquer lugar Eu montei aqui usando uma Power Bank E essa tela portátil que a gente tem no estúdio Mas você poderia ligar, por exemplo, numa televisão 4K Porque, como eu falei, o Raspberry tem saída, né? Ele dá saída de vídeo para monitores ou televisores 4K Então, cara, você só precisa ter a sua caixinha com o seu Raspberry E todos esses cabos, esses acessórios para você jogar em qualquer lugar Mas eu estou falando só da parte da diversão aqui E eu esqueci de mostrar para vocês o computador Porque, como eu falei no início do vídeo Esse aqui é o menor computador do mundo Então, vamos fazer ele agora virar um menor computador do mundo Bom, eu expliquei para vocês que essa case aqui Rodrigo, se você conseguir focar um pouco melhor, acho que seria legal Essa case é para dissipar o calor A gente usa ela porque é sempre indicado Quando você vai usar um Raspberry Pi Ter uma forma de dissipação de calor Essa aqui é a case original dele Ou seja, é a que você consegue comprar no site da Raspberry Pi Do projeto Raspberry Pi Só que ela é meio de plástico, ela não tem dissipação de calor muito legal Fica tudo bonitinho, recortado aqui as entradas Mas a gente prefere usar essa outra case Porque o sistema esquenta menos Então, é mais legal para a gente, enfim Para a gente usar e colocar Estressar um pouco mais o uso do Raspberry Pi E a gente ainda vai imprimir uma 3D E a gente ainda vai imprimir uma case 3D O Bruno está falando aqui Para deixar o meu sistema funcionando como se fosse um computador completo Eu primeiro preciso entrar no site do Raspberry Pi Que é um projeto onde eles deixam todas as ROMs Ou seja, todos os arquivos necessários para fazer o sistema funcionar Você vai baixar o arquivo Colocar na memória do seu cartão de memória Colocar ele aqui na plaquinha e só energizar É só isso que você tem que fazer Mas é necessário que você precise de algum conhecimento mais básico de informática Tem todo um tutorial Tem todo um processo muito bem explicado no site Mas se você tiver qualquer dúvida Dá uma olhada na descrição do vídeo Que eu vou deixar alguns links com vídeos E com tutoriais escritos para tirar todas as suas dúvidas Do mesmo jeito que existem os tutoriais para deixar o sistema básico Como se fosse um computador Tem também os tutoriais para fazer o LACA Que é o emulador que eu mostrei agora há pouco Eu falei que ele funciona como um computador E não mostrei ele funcionando como um computador ainda Eu só abri aqui o Chrome É uma distribuição do Chrome para Linux Que se chama Chromium Mas é um navegador padrão Então, por exemplo, eu posso ver aqui os últimos vídeos do Escolha Segura Por exemplo, esse canal fenomenal que a gente produz aqui Posso ver o último vídeo que o Bruno colocou E até, olha Vamos ver, deixa eu ver se eu dei like aqui É porque eu não estou logado na minha conta Mas, gente, dá like nos nossos vídeos também Porque ajuda pra caramba, tá? Mas eu consigo fazer com esse pequeno setup Um uso bem bacana Eu já vi alguns projetos, inclusive Onde a galera imprime uma case 3D Com a impressora 3D E coloca preso naquele suporte VESA de um monitor Então você já tem o cabo pro mouse O cabo pro teclado E já está ligado direto no monitor Então eu só tenho uma tela E é isso, cara É muito bacana Eu estou falando do setup de navegação De trabalho um pouco mais rotineiro Mas algumas escolas têm aulas de programação Usando só o Raspberry Pi Então tem vários projetos legais Tem várias possibilidades que você consegue fazer Bom, e aí você pode me perguntar André, quanto que custa essa brincadeira? Isso é caro pra caramba Você está usando um monte de coisa aqui E, enfim, você gastou um monte de dinheiro Não, eu não gastei tanto dinheiro assim Se você comprar no Brasil A plaquinha nesse modelo Que tem 4GB de memória RAM Você paga por volta de uns 300, 400 reais No site oficial do projeto Lá no raspberrypi.org Você vai gastar 35 dólares A partir de 35 dólares Mas aí tem frete Tem todos esses custos extras Então, assim, eu gastei pouco Estou fazendo um uso bem bacana Que seja pra poder navegar na internet Seja pra jogar os meus jogos antigos Que, enfim, gente Jogo antigo Quem não gosta de jogo antigo? A gente gosta pra caramba Mas esse aqui Era o recado que eu queria passar E mostrar pra vocês O que é possível fazer Com o Raspberry Pi 4 O Bruno vai começar a imprimir algumas coisas Na impressora 3D dele Então eu sugiro que vocês nos acompanhem Também lá no nosso Instagram Porque, vira e mexe O Bruno vai mostrar algumas brincadeiras Que ele tá fazendo por lá E a gente vai montando mais E mostrando um pouco mais Do setup de jogo Setup de navegação E tudo isso por lá Eu sou o André Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço pra vocês Até a próxima Tchau, tchau Tchau